Chegou rasgando ali, tirando a zaga do Havaí com o Batista. Subiu lá, o Willian deu certo, olha a escapada do Fabiano. Deixou outra vez, olha o cruzamento, o Willian apareceu, tocou! Gol! Um do Havaí! Chegou conferindo o Willian! Ele fez a tabela com o Fabiano para a felicidade do torcedor do Havaí aqui no Serra Dourada. Cruzamento veio na medida. E aí o Willian oportunista, pé direito, fazendo o gol do Havaí. Havaí 1, Atlético Goianiense 0. Olha César, tem uma regrinha no futebol muito clara e simples. Quando a bola, o zagueiro tem que entrar na bola antes dela quicar. Toda vez que quica, o atacante sempre leva vantagem. Foi o que aconteceu agora, a bola no meio do campo, o zagueiro deixou quicar, o atacante levou vantagem, está aí o primeiro gol do Havaí, numa falha lamentável da defesa do Atlético. E foi, vamos dar nome aos bois, né professor? O Anderson, número 4 do Atlético ali, realmente vacilou, a bola era toda dele, ele deixou pingar, aí o Fabiano levou vantagem e deixou ela limpinha para o Willian, que é o artilheiro do time, marcar, deixar o Havaí em vantagem.